Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. E você quer crescer no seu TikTok, você quer ter mais engajamento, você quer crescer mais os seus seguidores, então tá no vídeo certo porque eu vou mostrar pra você uma ferramenta, tá? Que vai te ajudar muito pra que você consiga crescer os seus seguidores e evoluir muito mais o seu TikTok. Olha só, e antes de eu mostrar pra você como que funciona esse programa, essa ferramenta, eu vou te fazer um convite aqui, claro, se você quiser saber mais sobre redes sociais, quiser sempre receber esses tipos de vídeos que fazem talvez interesse, se você tem interesse, então clica aqui no botãozinho vermelho e se inscreve e ative as notificações que aí assim você vai sempre receber vídeo novo que aqui eu faço, tá? Vamos lá pra tela agora, sem enrolação, pra me mostrar como é que funciona esse programa e como você vai conseguir mais seguidores aí, engajamento e tudo mais que você precisa pro teu canal aí, a sua rede social TikTok. Vamos lá! Muito bem, pessoal, chegando agora aqui então pra mostrar pra vocês esse programa muito bacana aqui, o TikTok Milionário, pra você que quer crescer aí no TikTok, quer ter mais engajamento, muito mais seguidores, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra você, tá? Dois cliques pra abrir ele. Lembrando, não vou mostrar como está lá, tá? Porque quem for adquirir, vai estar recebendo no e-mail como que instala, como que usa e tudo mais. Lembrando que o link dele está na descrição do vídeo, tá? Descrição do vídeo pra quem quiser fazer a aquisição desse programa aqui, tá? Então aqui, ó, adicionar é porque você vai fazer o quê? Você vai adicionar uma conta. Minha conta já está adicionada aqui, você clica em adicionar pra adicionar tua conta. Pode editar e pode deletar quando quiser também. E aí você vai clicar em login pra logar a conta, claro, né? Clica em login, aguarda um pouquinho, tá abrindo aqui. Se ficar pequeno assim, você clica aqui, ó. Ah, já vai ficar tudo grande aqui a tela, olha aí, ó. Então ficou grande aqui, ó. Ó, podem ver que já logou aqui com a minha conta. Ó, tá aqui minha fotinha, tá? Essa é uma conta que eu criei agora aí pra nós fazer uns testes. Você pode ver aqui, se tiver alguma coisa inglesa aqui dentro da tua conta. Aqui você pode estar alterando. Então, olha aí, ó. Tá, tô com a minha conta aberta e já vou explicar aqui pra vocês agora as funcionalidades que tem aqui dentro. Aqui o Auto Flow é o quê? Você vai começar a seguir pessoas no automático pra que elas percebam você e comecem te seguir também, tá? Já é uma forma de te ajudar a conseguir mais seguidores, tá? O Auto Flow é o quê? Você vai colocar no automático pra que ele deixe de seguir pessoas que não tem engajamento ou significado nenhum pra você. Então ele vai começar a deixar de seguir essas pessoas, tá? Auto Like, então já diz, né? Vai dar like no automático. Vai começar a curtir aqui os vídeos das pessoas aí tudo no automático, né? Então é bem legal que ele já vai vir e vai começar a curtir. Já vou mostrar pra vocês aí, tá? Auto Comentário, então ele vai fazer o quê? Vai deixar um comentário no automático pras pessoas. Ele tá em inglês e é assim que ele funciona, tá? Ele não tem a opção aqui de linguagem aqui, tá? E no Settings geralmente tem aqui linguagem, mas ele não tem aqui ainda nessa versão, não tem a opção pra colocar em português. É em inglês, mas como você viu aqui é tudo bem simples pra utilizar. Aqui você não precisa mexer em nada, tá? Você pode colocar aqui pra ele usar aqui na área de pesquisa mesmo do TikTok. Você pode colocar pra ele usar nos comentários de um vídeo ou usar por nome, tá? Fazer busca por nome de pessoas, tá? Então é bem tranquilo. Se você tiver dúvida que você tem, você pode também copiar esse textinho aqui e jogar no Google Tradutor pra saber, ter certeza do que ele tá pedindo, o que ele tá mostrando aí. Olha só, se eu colocar aqui então pra ele começar a seguir automático, olha aqui, você clica aqui em cima aqui, dessa opção, vai colocar aqui, eu vou colocar aqui, nome. Então eu teria que colocar o nome de uma pessoa aqui. Então eu não vou seguir por nome, eu vou colocar aqui vídeo. Se você quiser por vídeo, você vai vir e copiar a URL de um vídeo. Aqui, por exemplo, clica aqui em cima, copia link e joga ele aqui, tá? No caso, eu vou colocar aqui diferente, eu vou colocar assim mesmo, ó. E vou colocar por tag. E por tag eu quero que ele comece a seguir pessoas que trabalham na minha área, por exemplo. Então seria marketing digital, tá? Aqui, pessoal, então ele pede pra você se você quer colocar também como último usuário, tá? Então assim, aqui não precisa marcar nada, deixa assim. Você simplesmente coloca aqui a tag que você quer, né? Começar a procurar as pessoas pelas tags. E você simplesmente dá um start. E olha aí então, pessoal. Ele vai começar agora, ele vai procurar 100 pessoas, tá? Com esse perfil aqui, com essa tag marketing digital. Podem ver aqui, ó, marketing digital, hashtag marketing digital. Então ele já encontrou várias pessoas aqui que publicam sobre marketing digital, tá? Ele vai começar agora a fazer o quê? Ele vai começar a fazer o trabalho aqui, então, que é de seguir essas pessoas aí, ó, tá? Agora ele vai começar, pessoal. Começou aqui, ó, seguiu um, aí seguiu um, agora ele tá seguindo outro, ó. Podem acompanhar aqui, podem ver, ó. Ele vai começar a seguir essa pessoa aqui agora. Olha aí, ó, já clicou em seguir tudo isso aqui, ele tá fazendo automático, tá? Aparecendo o inglês aqui, né? Você pode vir aqui em settings, aqui você pode sim alterar, tá? Ó, tem a linguagem aí, ó. Vamos ver aqui. Cadê? Ah, não. Aqui, pessoal, aqui, ó. Ele tá trabalhando agora, vamos deixar. Olha, ele vai começar a seguir essa segunda pessoa aqui agora. Aí, tá, já começou a seguir. E aí, você pode também mudar aqui, por exemplo, o marketing digital, eu vou colocar aqui empreendedor. Tá? Eu quero encontrar pessoas que têm um perfil como empreendedor aqui, ó. Então, vem aqui e dá um start. Pra ele começar, ele vai procurar essas pessoas. Eu deixo sem aqui. Lembrando que você pode aumentar, ele aqui, ó, a hashtag empreendedor. Tá? Já encontrou aqui, ó, várias pessoas. Que publicam neste ramo, né? Ele vai fazer a leitura dessas contas primeiro, como você pode ver aqui. Ele tá fazendo a leitura das contas. Pra depois, ele começar a seguir. Pode ver que já apareceu o nome de uma pessoa aqui, ó. E ele vai começar já a seguir essa primeira pessoa aqui, tá? E o bacana disso aqui, é que você pode colocar no automático aqui, pessoal. Deixar a ferramenta trabalhando pra você, tá? Pode ver aqui que ele já começou a seguir essa pessoa. Ele vai dar um delay aqui, ó. E vai para o segundo, ó. Tá? Ali, ó, já tá no segundo. E ele já vai começar agora a seguir de forma automática este segundo aqui, tá? Pronto, já tá seguindo ele. Tá dando o delay aqui e pronto. Bom, vamos lá para as próximas funções aqui, pessoal. Então, eu vou dar um stop pra inserir a função aqui. Esse auto on flow, pessoal, ele vai deixar de seguir estas pessoas, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, agora, tá? E eu colocar aqui, ó, o auto on flow, pessoal. É só você marcar essa primeira opção aqui, tá? Ou marca todos, tá? Aqui. Esse último não. Você deixa aqui cinco dias, aqui, ó, tá? É que ele vai começar a desmarcar, deixar de seguir pessoas que não interagiram com você nos últimos cinco dias. Eu não vou deixar de desmarcar porque essa conta é nova, então eu não vou ativar o deixar de seguir as pessoas porque eu quero aumentar os seguidores e não deixar de seguir as pessoas, tá? Mas claro que quando você tem muitas pessoas que você acaba seguindo já e elas não tem serventia nenhuma pra você, você quer desativar, quer fazer essa função você simplesmente marca essa aqui e essa aqui, essas duas opções, tá, pessoal? Ou esta e clica em start. E pronto, tá? Ele vai começar já a fazer essa função de deixar de seguir as pessoas, tá bom? Lembrando que essa opção, ela é aleatória, tá? Ele não vai, você não vai escolher o nome das pessoas que você quer deixar de seguir. Ele vai começar a deixar de seguir pessoas aleatórias que ele vai escolher. Então, veja bem quando for usar essa opção. O auto like é a mesma coisa, então você pode dar um like aqui num vídeo, determinado vídeo que você quer, né? Olha aqui nos vídeos. Você pode colocar aqui, ó. Você pode ter essa opção aqui, ó. Em três posts, tá? Tem essa opção aqui, ó. Também. Aqui, então, pessoal, só para lembrar vocês aqui, ó. Vamos começar aqui no início, ó. Vídeos from tag é por tag, né? Já diz aqui por tag, você coloca a tag aqui. Então, se eu colocar marketing digital, por exemplo, novamente, aí, ele vai buscar os vídeos, todos relacionados a marketing digital, por exemplo. Vamos colocar aqui, então. Tá? Aqui você não precisa marcar. Aqui quantos também deixa sem. E dá um start aqui. Aqui nós estamos na opção de auto like, tá? Então, ele vai começar a dar like no automático. E você vai ver isso acontecendo agora aqui mesmo. Vamos ver aqui na prática. Ele tá fazendo a verificação dos vídeos. Lembrando, você pode aumentar a quantidade, pode colocar mil. Aqui, então. Já tá neste vídeo aqui. Podem ver que ele já deu o like aqui, ó. Já clicou no coraçãozinho aí, ó. E agora ele vai para o próximo, tá? Deu o delay aqui de 20 segundos, que é bem rapidinho. E ele mesmo alterna, tá? De uma função para outra, ele mesmo faz alteração do delay para cuidar aí da tua conta. Agora, então, ele vai para o próximo vídeo. E podem observar aqui, pessoal. Aqui, ó. Ele vai já aparecer aqui. Vai dar um likezão aí para essa pessoa aí, ó. Tá rolando o vídeo. Olha lá. Já deu um like aí para essa pessoa aí, ó. Tá? Então, a opção aqui de dar like automático, tá? E auto... Vamos lá, dar um stop agora aqui. Vamos inserar essa opção aqui. Aqui, pessoal, então. Auto comentário. Então, você pode comentar num vídeo, tá? Pode comentar num vídeo daqui de uma pessoa que está te seguindo. E um comentário numa pessoa que você deseja, tá? Então, vou colocar aqui num vídeo. Vou colocar aqui um vídeo. Aqui é por tag. Sempre que eu não tiver por tag. Eu gosto muito de usar nessa versão tag. Mas, como eu falei, você pode depois estar colocando, escolhendo essas versões aqui. Ah, eu tenho dúvida do que está escrito. Coloca no Google Tradutor. Está tranquilo, né? Vamos comentar. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Aqui, ó. Pessoal, a gente tem que colocar o comentário. A gente vai colocar aqui, ó. Marketing. Marketing. Marketing Digital. Que é... O que a gente vai buscar de tag. Os vídeos. E a gente vai comentar aqui, ó. Tá? A gente vai clicar aqui pra comentar. Por exemplo, aqui, ó. Clica em novo, né? Vou colocar aqui um comentário. Lá, nossa. Muito, muito bom este seu vídeo. Parabéns. Pronto. Ok. Já está aqui o nosso comentário que a gente vai mandar pra essas pessoas. Tá? Então, a gente clica aqui em salvar e fechar. Tá? Depois tem as opções aqui pra limpar, deletar, editar, importar, exportar. Se tu tem alguma coisa que tu queira mandar aqui, você pode importar, né? E também pode exportar depois se você quiser salvar isso aqui que você colocou. Salvar e fechar. Tá? Aqui, ó. Like, after, comenta e daí pra depois. Comentar depois. Eu vou colocar aqui agora. Aqui, por exemplo. Vou deixar sem também. E vamos colocar aqui. Não precisa marcar nada se você não quiser, tá? Então, coloca start. Tá parecendo os mesmos vídeos aqui de antes, pessoal. Porque eu deixei no 100 aqui, tá? Se eu colocar 50, vai aparecer menos. E se eu colocar mil, vai aparecer muitos outros vídeos bem diferentes, tá? Vai fazer o mesmo procedimento de leitura. Aqui, ó. Vai ler os vídeos. E aí, depois, ele vai começar a fazer o procedimento pra começar a fazer os comentários. Aquele comentário nos vídeos, tá? E vamos ver isso na prática agora. Tá? Já tá abrindo aqui, ó. E isso tudo não é eu que tô clicando. É ele mesmo, tá? 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 Tá aqui, ó. Fez o comentário. Inclusive, eu vi que eu fiz errado aqui, né? Mas não tem problema. É só uma demonstração aqui pra vocês. Teria que ser nossa, né? O nosso, né? Mas, enfim, pessoal. Só pra vocês entenderem o funcionamento, tá? Ele vai dar o delay aqui pra fazer a outra postagem, tá? Eu vou deixar rolar mais essa postagem aqui pra vocês visualizarem de novo. Como ele faz o comentário no post das pessoas. Tá aí, então, galera. Estaria pronto. Mas, novamente, o post aqui. Até eu vou colocar um curtir ali. Aí, ó. Tá aqui o nosso comentário. Beleza? E é assim, então, que funciona. Eu vou dar o stop aqui pra parar. Tá, pessoal. E esse auto-upload? O que que seria? Auto-upload é pra você fazer o upload direto pela ferramenta aqui. Se você quiser. Aqui você vai colocar o nome do teu vídeo. Tá? O nome do teu vídeo. Vai procurar ele aqui, ó. Procura ele onde que você coloca as suas coisas. Aí, onde você gravou. Guardou teu vídeo. Tá? Procura ele. Dá um ok. Tá? E aí, simplesmente aqui. Upload vídeo novo. Tá? Tá? E dá um start upload. Procura ele começar a fazer subir o vídeo ali pro teu TikTok, tá? Faz isso direto aqui na plataforma aqui no programa, tá? Então, são essas opções que tem no programa, tá? A opção aqui. Bem bacana. Que vai com certeza até ajudar aqui. Essas opções são muito pra ajudar você a conseguir seguidores, tá? O auto flow e o auto like e o auto comente. Essas três funções aqui ajudam muito pra fazer essas funções funcionarem no automático, tá? Configurações e como instalar, como usar, vai estar tudo em vídeo, tá? Pra quem fizer a aquisição do programa, vai estar recebendo tudo em vídeos, tá? E muito mais aí, um pouco mais. Eu falo depois um pouco mais sobre o programa também nos vídeos aí que vocês vão estar acabando de receber, tá? Senão o vídeo ficaria muito comprido aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. E vamos lá. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, o link tá na descrição do vídeo se você quiser adquirir aí. E essa ferramenta bacana, muito legal. TikTok milionário. Encha aí seu TikTok de seguidores e crie bastante engajamento. Entre comentários e tudo mais com o seu público e futuro público, né? Então, se você ficou com alguma dúvida também, não deixe de perguntar aqui na descrição do vídeo também. Ou lá no meu Instagram, tá? Pode ser um chamar lá. E também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, muito importante, o meu site. Ali no site tem um chat de suporte, onde você pode também tirar e sanar todas as suas dúvidas sobre essa plataforma, esse mecanismo aí, o TikTok milionário, tá? Então, pessoal, fico por aqui. Ah, outra coisa, lá no site, pessoal, não podia deixar de comentar, né? Que lá no site tem outros programas também bacana, que podem te ajudar aí nas suas outras redes sociais aí também, tá? Então, faça uma visitinha lá no site. Veja os outros vídeos que também tem aqui na descrição do vídeo, que também podem te ajudar, tá? Então, fico por aqui. E logo mais eu volto com outros vídeos. E até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí